Fala galera do Carnavalesco! Segunda-feira na área, gente! Nós temos aí sambas campeões no final de semana Unidos de Padre Miguel escolheu seu hino na sexta-feira e a Unidos da Tijuca escolheu seu hino no sábado Nós vamos falar sobre esses dois sambas e eu quero saber a opinião de cada um de vocês que está me assistindo É muito importante a gente ter essa troca, essa interação Eu vou deixar aqui a minha opinião sempre com muito respeito com os compositores, com a agremiação e vocês farão a mesma coisa sempre respeitando a opinião um dos outros Então isso é fundamental, gente! Bom, antes de eu começar a deixar a minha opinião eu queria pedir para vocês deixarem o like que é importante demais para o meu trabalho Mostra o quanto vocês estão satisfeitos com o conteúdo que eu estou realizando aqui no YouTube do Carnavalesco Então, se puder também compartilhar o vídeo em grupos de carnaval no WhatsApp isso ajuda mais ainda, tá bom? Conto com a ajuda de vocês, gente! Bom, a Unidos de Padre Miguel surpreendeu todo mundo realizando uma junção E junção, nós já pensamos assim Bom, junção, gente, é complicado Será que vai dar certo? Será que vai ficar bom? E olha, ficou bom demais! Ficou bom demais! A escola acertou em cheio na junção porque pegou o refrão principal do samba 138 que é um refrão pra lá de explosivo parceria do Chacal do Saxe Aureu Bacaô, Aureu Bacaô Vila Vintém é terra de macumbeiro No meu ebé, governado por mulher Iá na sua é rainha do candomblé Gente, é explosivo pra abrir os trabalhos no domingo de carnaval Acho que esse refrão é fundamental E a primeira do samba Na verdade, o samba todo da parceria do samba 13 A parceria do Tiago Vaz Então, menos o refrão principal O refrão principal, 138 e o resto do samba todo, o samba 13 E o samba 13 era muito rico Em poesia, variações melódicas A letra muito bem casada com a proposta do enredo E a gente já vê, já nota Toda essa poesia É um samba muito poético Logo na primeira do samba E eu, caô, cabecele, babá, obá Coraça de fogo no ouro do velho a japá A raça do povo do ala, fim E arde em mim Rubro o ventre de oió Na escuridão Nunca andarei só Vó, vó, dizia Sangue de preto é mais forte que a travessia Gente, vocês notaram a melodia? Quanto ela é gostosa? Quanto é poético esse samba? E aí, depois, variação melódica Saudade que invade Foi maré em tempestade Só pra ancestralidade no mar Ei, rainha E aí vai Chega uma parte que eu acho fundamental Que tem um balanço muito bom É a semente que a fé germinou Iá, detá O fruto que o axé cultivou Iá, calá Iá, nasô E babásica Iá, nasô E babásica Prepara o foda Pro refrão de meio Vou voltar amanhã Eu vou Vou voltar amanhã Chore não Que lá na Bahia Xangô fez revolução Muito bacana essa parte E aí É A segunda do samba Também acho que segue A mesma excelência da primeira Em letra Melodia Oxê A defesa da alma Na palma da mão No clã de Obatossi A bravura de Oxóssi No meu panteão É de Oxum O acananto Que guarda o otá Do velho engenho Xire que mantenho No meu caminhar É muito rico, gente Melodia E aí Vem uma parte Que eu acho foda Sobe o tom Toco o adarro Que meu orixá Responde Olorú Guia o boi vermelho Seja onde for Girassaiá E ayabá Traz as águas Oxalá E aí já é saída O refrão Pro refrão do Aurei Obakaô Justiça de agudu Tambor guerreiro Firmou alujá Aurei Obakaô Aurei Obakaô Foda Gente Gosto muito do samba da UPM Eu acho que é um grande samba É um samba que vai abrir muito bem Os desfiles do grupo especial em 2025 O PM acertou em cheio É um samba que vai ser muito escutado Não só por mim Mas por todo mundo Tá de parabéns A direção da Unidos De Padre Miguel E a Unidos da Tijuca Que escolheu o seu samba E diferente da UPM Que surpreendeu todo mundo com a junção A Unidos da Tijuca não surpreendeu Ninguém Com a vitória da parceria da Anitta Que é um bom samba É um samba de qualidade E vinha se apresentando bem Tá? Não era o meu favorito na disputa Mas vinha se apresentando bem também Destaque principal Cabeça do samba da Anitta Primeira parte do samba Olha É muito boa Muito boa mesmo Reflete o espelho O oriço Nas águas de Oxum A luz de Orumilar Magia que desagou na ribeira E fez o caçador se encantar Sou eu, sou eu Gente Entrega tanto em melodia Quanto letra Olha essa letra aqui Príncipe nascido desse grande amor Herdeiro da bravura e da beleza É da minha natureza A dualidade e o fulgor Porra Brincaram, brincaram E aí tem uma virada melódica muito bacana aqui De tudo o que aprendi Ou tudo o que reuni Fez imbatível a força do meu Axé Com um brilho imenso Desafio consenso Inquieto e intenso Sologu Adé Fecha bonito a chamada Pro refrão de meio Que é muito bom O refrão de meio O acofaê O doiá O acofaê Desbravei o mar Não ando sozinho Montei no cavalo marinho Abri caminho Pro povo de Ijexá Muito bom A segunda parte do samba Eu acho que completa bem Não é da mesma qualidade Na minha opinião Da primeira Que eu acho foda Mas tem destaques aqui Como por exemplo O lindo leque se abriu Ori do meu pavilhão Amarelo ouro E azul pavão O refrão de cabeça É bom também É um refrão que aconteceu na quadra Embora eu prefira o refrão de meio Acho o refrão de meio É Acho que me pega mais O balanço dele A melodia Acho que me pega mais Então é um bom samba A Tijuca Já há alguns anos Não tinha o samba Dessa qualidade Acho que vai abrir bem Os trabalhos na segunda-feira É Expectativa boa Pro Pra unidos da Tijuca Eu acho que A Anitta Sendo uma das compositoras Do samba Já mexeu muito com a galera Já trouxe a mídia Que Que a escola Toda escola quer Deseja essa mídia Mas se ela Participar mais Por exemplo Ensaio técnico Se a Anitta for No ensaio técnico Imagina isso gente Vai ser muito bom Pra unidos da Tijuca Então Torço que as coisas Deem certo pra escola E Vamos lá gente Abrimos bem aí Sexta e sábado Com O sambão Da unidos de padre Miguel Samba também de qualidade Da unidos da Tijuca E agora que venham outros Pra ser um CD Grandioso Um CD de muita qualidade Do grupo especial De 2025 E vocês O que vocês acharam Do samba da unidos da Tijuca Do samba da unidos De padre Miguel Deixem aí nos comentários E não esqueçam De compartilhar esse vídeo Isso vai me ajudar muito Gente Vocês nem imaginam E quem quiser Conversar comigo no Instagram Mandar alguma mensagem É Guilherme Campagnucci Tá bom Pode me chamar lá no Instagram Fiquem à vontade E tamo junto gente Obrigado tá Tchau 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 Tchau